Hoje eu vou te ensinar a ganhar mais de 100 reais todos os dias utilizando a Google. Pra você que não sabe, a Google é uma mina de ouro se você souber usar da maneira certa. O que eu vou te mostrar, só pra você ter uma ideia, eu tenho um amigo pessoal que tem uma agência de marketing digital que ele fatura mais de 50 mil reais. Só com essa técnica que eu vou te entregar de mão beijada e não só isso. Eu vou te explicar todos os detalhes porque o meu maior objetivo com esse vídeo aqui é te ajudar a começar a faturar hoje. Galera, de verdade, essa é uma das aulas mais importantes que eu trouxe aqui no YouTube. E eu só peço uma coisa, assiste até o final, assiste todos os detalhes porque nesse vídeo, você que está me assistindo, você vai ganhar dinheiro. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Samuel Bradó que seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E o negócio é o seguinte, hoje eu vou te mostrar exatamente a mina de ouro, papai. Como que a gente transforma o maior buscador do planeta em uma máquina pra fazer dinheiro. E eu não tô falando aqui de verdade, eu não tô falando aqui de renda extra. Eu tô falando aqui de você montar um negócio, começar a faturar de fato, todos os dias. Não tem nada a ver com aplicativo, site, nada disso. É um negócio e você vai começar a colocar dinheiro no bolso todos os dias, se você seguir o que eu vou te ensinar aqui. Um detalhe importante, eu vou mostrar várias coisas, eu vou te dar várias dicas e eu vou deixar um bônus que literalmente vai acabar com qualquer objeção que você tiver nesse vídeo. Você pode ter certeza absoluta. Então, antes de tudo, calma lá meu velho gafanhoto ou meu amigo gafanhoto, sei lá o quê. Mas deixa o seu like aí, se inscreva no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. Detalhe importante, como esse vídeo eu vou explicar nos detalhes, qualquer dúvida, em qualquer etapa, você comenta aqui, você pode até marcar o tempo do vídeo que eu e minha equipe vai ter o prazer de te responder. Fechou? Combinado? Sem mais delongas, vamos lá pra tela do meu computador que eu vou te explicar o começo dessa mina de ouro que você vai começar a trabalhar agora. Beleza, pessoal? Já estamos aqui na tela do meu computador, tá? E esse tutorial vai ser até diferente pra eu mostrar pra vocês, mas a primeira coisa que você precisa fazer aqui é entrar aqui no Google, Google Maps, ok? Você vai abrir o Google Maps aí, tanto no seu celular quanto no seu computador, da mesma forma. E aqui, olha que legal, vai aparecer várias opções. Vocês vão começar a entender a lógica da mina de ouro. E acredite, só nesse ponto aqui, você consegue ganhar uma boa, boa grana, beleza? Eu tava fazendo algumas pesquisas aqui, eu sou de Alphaville, mas eu não vou usar aqui Alphaville como opção, beleza? Eu vou usar aqui Osasco como opção, que é logo aqui do lado, tá? Então eu vou colocar aqui em Osasco, fechou? Olha que legal, tem vários estabelecimentos, tá vendo esses pontinhos aqui? São estabelecimentos que tem próximo à região de Osasco. Osasco é bem grande, bem grande, mas tem vários estabelecimentos aqui. E a magia e a mina de ouro tá exatamente nesses pontos. Um detalhe importante que você precisa saber. Eu tô mostrando aí pra você já como é que você olha e tudo mais. Entra na Google e começa a entender que isso tudo é um negócio. Porém, eu sei que muitas pessoas vão falar assim, ah, mas eu moro numa região de interior, eu moro numa região que não tem tanto negócio, não dá pra fazer tanto business aqui. que é diferente de em São Paulo, que tem, cara, toda esquina aqui tem uma empresa nova, uma sorveteria, uma barbearia e por aí vai. Faz o seguinte, você não precisa necessariamente trabalhar aí na sua cidade. Esse trabalho, ele é 100% online. Você trabalha de qualquer lugar que você bem entender. E isso que é o mais interessante, tá? Você não precisa só administrar um negócio, você consegue administrar vários de várias cidades diferentes. E essa é a magia dessa parada. Então, cara, se tem uma cidade vizinha, você pode ter certeza que uma cidade vizinha que tenha mais negócio, muita gente não sabe do que eu tô te ensinando aqui. Então, esse pode ser o primeiro caminho que você vai construir aí, as primeiras empresas que você vai começar a trabalhar, beleza? Sabendo disso, aqui você vai começar a abrir esses negócios. Eu já separei alguns aqui, é claro, pra mostrar pra vocês. Mas eu vou abrir alguns aqui também, ao vivo, pra mostrar pra vocês como é que funciona, tá? Por exemplo, esse foi um aqui até que eu selecionei esse José Luiz Tax Dog. Dá uma olhada, ó. Esse cara aqui, ele colocou o negócio dele, tá? Pelo jeito ele deve fazer tax de pet, alguma coisa do tipo. Só que ele tem duas fotos. E olha as fotos, gente, convenhamos. Aqui dá pra saber aonde é a casa dele. E aqui é exatamente a única foto que ele tem. Quem conviaria, de verdade, colocar o seu pet querido na mão de uma pessoa com essa foto aqui só? Nada de preconceito, tá? Eu só tô deixando claro como que as pessoas vão ver o seu business. Esse cara aqui, ele literalmente está precisando de ajuda. Ele não faz ideia a quantidade de pessoas que visualizam o negócio dele pelo Waze, pela Google. E ele pode estar deixando de ganhar uma boa grana. Literalmente deixando dinheiro na mesa. Você pode facilmente entrar em contato com essa pessoa aqui, por esse número aqui do lado, ok? E oferecer pra ela vários tipos de serviços. Serviços como foto, cara, site, WhatsApp que não tem, questão do horário aqui, ó. Que as pessoas não sabem como que funciona. Ah, Samuel, mas é um negócio mais fraco. Vamos clicar em outro aqui, então. Aqui, ó. Por exemplo, NC Car. Ó, dá uma olhada. O cara não tem telefone. Ele não tem horário. Ele não tem website. Não dá pra saber que categoria é o negócio dele. A única coisa que a gente tem é o endereço. Nesse caso aqui, você pode ir até o local e conversar com a pessoa. Se não tem telefone. Porque o telefone é mega importante. Deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui é um outro negócio. Olha que bacana. Esse aqui, ele tá redondinho esse negócio, ó. Vidro AC, ó. Vidro AC. Mais de 40 fotos. Dá uma olhada. A gente já sabe qual que é o tipo de negócio. A gente sabe que tipo de carro que ele lida. Como que funciona. Cara, tudo isso, ó. Tudo isso é mega importante. Vamos ver aqui. Horário de funcionamento. Site funcionando. Telefone é exatamente esse tipo de benefício que você pode oferecer pra pessoa. Que literalmente vai ajudar ela a ter uma visibilidade maior e consequentemente ganhar muito mais dinheiro. Vamos olhar aqui uma outra plataforma, ó. Essa aqui, ó. Vidtech, tá? Essa aqui, ela também tem foto. Ela também tem site. Tá? Ela também... Vamos ver o horário. Tudo redondinho. Cara, essa empresa, você pode ter certeza que quando a pessoa pesquisar, fazer uma pesquisa simples na Google, tá gente? Na Google, já vai aparecer essa vidraçaria em destaque. Beleza? Quando a pessoa pesquisar sobre a região, já vai aparecer ela. E isso é o mais importante. Isso que conta mais pro negócio. Outra coisa que você pode oferecer, cara, além das fotos. Samuel, não sei tirar foto. Lembra do bônus que eu falei pra você? Fica tranquilinho que eu vou te dar um bônus onde você vai conseguir ter acesso a tudo isso. Tudo isso aqui, tá? Outra coisa que você pode oferecer. Site, cara. Tudo isso passa de R$100. O que eu tô falando de R$100 é você atualizar. É você colocar aqui a questão de sugestões e avaliações. Dá uma olhada, ó. Essa pessoa aqui, ó. Ela tem 3.4. Olha aqui as avaliações, ó. Pessoas, é claro, falando mal porque a vidraçaria, pelo jeito, deve ter feito alguma coisa. E pessoas falando bem também. Então, a avaliação é mega importante. Mega importante. Tudo isso, essas pessoas que estão aqui, esse José Luiz, essa outra vidaçaria que eu mostrei. Cara, eles não fazem ideia que existe. E eles não fazem ideia que isso pode ser um mega benefício pra eles. Então, site, horário, avaliações, fotos. Tudo isso você pode oferecer por R$50, R$100 por mês e até gerenciar toda essa questão pra essas pessoas. E isso é o mais importante. Agora, eu sei que você vai falar assim, tá? Mas eu não sei fazer nada disso. Calma que eu vou te dar um bônus que eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Um ponto importante aqui, ó. O negócio é o seguinte, eu sei que você consegue, tudo que eu tô te mostrando até agora, eu sei que você consegue fazer, mesmo que básico, os serviços que você pode ter certeza que vai ajudar demais essas empresas. Cara, na proposta que você vai apresentar, eu vou te dar um bônus, onde vai facilitar a sua vida e tudo mais, mas eu quero, esse papo aqui é eu e você. Eu quero te ajudar a fazer, pelo menos, o básico pra conseguir os R$100 por dia. Fechou? Então, o que você vai apresentar pra essa pessoa? Cara, oferece o básico, foto simples, você não precisa ir lá tirar foto, você pode pegar a foto da Google, mas só de ficar uma apresentação melhor pro cliente, você pode ter certeza que ele vai ter muito mais visibilidade e, consequentemente, muito mais cliente indo na loja dele, indo na barbearia dele e por aí vai. Não importa o tipo de negócio, tá? Outras coisas simples que você pode fazer é atualizar os dados, mudar o número de telefone, colocar o site dessa pessoa e não se preocupa que se você não consegue tirar foto, se você não consegue fazer um site e tudo mais, relaxa que no bônus que eu vou te dar, você vai conseguir tudo isso assim, literalmente de mão beijada. Então, uma recomendação, uma dica que eu posso te dar, vai na manha, oferece os serviços básicos ali, mais as atualizações no começo pra ter um gerenciamento. Outra coisa que você pode oferecer, que funciona muito bem e eu conheço pessoas que ganham muito dinheiro fazendo isso, é gerenciamento das mídias ali mesmo. Instagram, Facebook, o perfil da pessoa sempre vai estar atualizado, coloca um benefício ali pras pessoas começarem a comentar, todo mundo que vai no estabelecimento. Isso tudo dá ranqueamento não só na Google, como até no Waze, no aplicativo de pesquisa ali, de GPS que você usa no seu carro, fechou? Então, isso são vários benefícios que você pode apresentar pra pessoa pra conseguir uma boa grana. Lembrando que o seu objetivo é fazer R$100 por dia, só que eu, cara, de verdade, antes de eu falar do bônus pra vocês, eu quero falar uma coisa importante aqui, eu quero te dar algumas dicas importantes que isso me ajuda, cara, me ajuda demais no meu negócio, me ajudou demais e esse vídeo, você já viu que o formato desse vídeo é diferente e o meu objetivo é te ajudar. Eu vou te dar algumas dicas simples aqui que eu tenho certeza que pode te ajudar demais. Primeiro, sinceridade. Você vai falar com um negócio, você vai falar com uma barbearia, você vai falar com algum estabelecimento, a única coisa que você precisa fazer, seja sincero, ó, tô começando, já tô gerenciando a sorveteria tal, a gente já tá começando a melhorar as mídias deles, eles já estão com uma visibilidade melhor, cara, dê uma olhada aqui no seu site, eu vi que não tá nada atualizado, eu vi aqui na Google, não tem informação, não tem seu WhatsApp e tudo mais, mas você não sabe, mas você tá perdendo o cliente. Simples, fala o básico, seja sincero, ó, tô começando agora, vou te ajudar, tudo mais. Cara, não precisa ser exatamente 100 reais, pode cobrar 50 pra você começar. O importante é, quanto mais negócios você tiver, mais dinheiro você ganha. Só que, quanto mais profissional você for, mais caro você cobra. E isso que é o bacana, você ligou? E sempre abuse da estratégia da visibilidade, cara, o Google Maps é gigante, milhões de pessoas acessam a Google todos os dias e o seu negócio tá defasado, o seu negócio ninguém consegue ver, cara, você tá gastando muito dinheiro aqui na sua empresa, na sua sorveteria, você quer ter mais visibilidade e, cara, na plataforma onde você ganha mais pessoas, passando no seu negócio, você não tá investindo? Simples, linguagem simples, fala exatamente esses pontos. Essas pessoas, normalmente, que não se preocupam demais com a mídia online, é porque elas não sabem, simples assim, elas não fazem ideia do potencial que tem uma internet da vida pra trazer muito mais dinheiro pro negócio dela. E aí que você entra, você ligou? Esse é o ponto. E, pra fechar com chave de ouro, como eu falei pra vocês que eu ia dar um bônus, repara na tela do meu computador, no bônus que eu vou te entregar, que vai facilitar demais a sua vida. Agora, o bônus aqui pra você, tá? Vamos supor que a gente entra aqui, ó, nesse Dogs Day, tá? Vamos ver aqui como é que tá esses Dogs Day aqui. Tem foto, tá legal, esse aqui, ele tá até redondinho, tem... Vamos usar um exemplo que a gente já pegou aqui, ó, vamos ver se é nesse cara. Ó, vamos supor que você pega esse cliente aqui pra negócio. Cara, não dá nem pra saber o que que é. É aqui, ó. É aqui, provavelmente isso aqui já é um negócio, é alguma coisa do tipo, e essa pessoa, ela nem sabe o potencial da internet, tá? Nem sabe. Vamos colocar essa como exemplo. Vamos supor que essa pessoa, ela precisa de um site, ela precisa de mais fotos, ela precisa melhorar toda essa questão de branding, ela precisa colocar avaliação, porque não tem aqui, horário, isso tudo você consegue fazer. As coisas mais simples você consegue fazer. Mas eu sei que vai chegar aqui no website. E, cara, às vezes você não sabe criar um site, tá? É completamente normal. Às vezes você não tem um olhar mais clínico pra tirar fotos mais profissionais. E o que que você vai fazer? Você vai usar esse bônus aqui. Você vai entrar na internet aí, chamado Workana. Workana. E o que que... Cara, presta atenção. Eu tô te dando de mão beijada. Tudo de graça aqui pra você. Eu falo pra você, tem amigos meus faturando 50 mil reais por mês, fazendo exatamente esse tipo de coisa que eu tô te mostrando. Essa técnica, essa mina de ouro, tá? Porque independente de onde você mora, tem negócios. Enfim, cara, conversei com essa pessoa aqui da NCCAR e essa pessoa tô fazendo uma propaganda, inclusive, pra NCCAR. Ela quer um site. Cara, eu quero um website. Você faz? Faço. Ó, pra fazer um site pra você, eu vou fazer uma pesquisa certinho e eu falo com você quanto é que vai ficar. O que que você vai fazer? Você vai entrar aqui, ó, no Workana. Contratar talento, tá? E você vai falar assim, ó, publicar aqui o seu projeto. Você vai falar assim, ó, eu quero um site pra uma agência de carro, pra uma mecânica, dessa forma e tal, desse jeito. Eu quero desse jeitinho aqui. Vai aparecer milhares, milhares de profissionais oferecendo esse tipo de trabalho e o valor. O que que você vai fazer? Você vai pegar esse valor e vai colocar o seu percentual em cima e vai falar pra NCCAR. Simples assim. E, cara, não tem só NCCAR. Olha a quantidade de negócios. Olha a quantidade de negócios que existe. Isso aqui eu tô olhando em Osasco, tá, pessoal? É colégio, é barbearia. Cara, tem muito, ó, esse colégio aqui. Cara, tem muito, mas muito, muito, muita possibilidade aqui dentro, tá? Muita coisa que dá pra você fazer. Muita coisa mesmo. Então, você pode oferecer site, pode oferecer foto e tudo isso nem precisa ser feito por você. E sim pela pessoa que te contratou. Só entrar no Orkana e usar isso aí como bônus também. Antes de eu finalizar aqui, o negócio é o seguinte. Além de todo o método que eu te expliquei, nesse vídeo tem um método no qual eu desenvolvi, que você não precisa indicar, você não precisa assistir vídeo ou gravar vídeo, nada do tipo. É uma metodologia complementar, que inclusive dá pra você complementar com esse método que eu te ensinei nesse vídeo aqui. Pra você ganhar dinheiro no piloto automático. É baseado em geradores de renda, onde vai te dar muito mais tranquilidade e você pode colocar uma boa grana no seu bolso. Ganha um, dois, três salários mínimos todos os meses e você pode ver isso nos depoimentos. Aqui, ó, no primeiro link da descrição. Tem vários alunos entrando aqui do meu canal. O meu objetivo maior é sempre estar ajudando você aí do outro lado. Vê os depoimentos, tá? Não é esses depoimentos comprados que você vê nos outros sites por aí, não. Aqui a gente trabalha certinho na honestidade e você pode começar a faturar uma boa grana também. Beleza? Curtiu esse vídeo? Faz o seguinte. Clica nesse vídeo aqui do lado, que vai aparecer. Você vai conseguir complementar muito mais a sua renda. Fechou? Tamo junto. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!